Você já pensou ou até disse alguma vez, ah, como eu fui tolo, ah, e até se arrependeu de ter feito certas coisas, aquela sensação de tolice, de falta de sabedoria, já sentiu isso alguma vez? Pois olha, vou te dizer uma coisa, para que nós possamos vencer a batalha, nós precisamos vencer essas atitudes tolas que nós fazemos, e quando falamos em vencer, a gente já imagina assim, então vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, não, 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 hoje eu vou te mostrar, vencer a batalha é mais simples do que você imagina, por isso vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje, não seja tolo, já escreve nos comentários, diga, eu não sou tolo, mesmo que você talvez hoje se sinta, escreva, eu não sou tolo, vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje, mas antes eu te peço, dá um like nesse vídeo, joinha, gostei, você que não está inscrito no canal, chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, aqui abaixo onde tem o meu nome Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se, também no sino e na mensagem todas, agora vamos juntos para essa palavra, você vai crescer muito aqui nesse mundo, não seja tolo, Mateus capítulo 10, versículo 16, eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos, ser depois prudentes como as serpentes, mas simples como as pontas, palavra da salvação, glória a vós, Senhor, três pontos dessa palavra, muito simples, direto, primeira coisa, ele vos envio como ovelhas em meio, no meio de lobos, olha aí, o que ele está colocando, ovelha normalmente é o que? É indefesa, a ovelha é mansa, a ovelha é tola, e o lobo? Astuto, pronto para atacar, o lobo é agressivo, perceba a diferença, né? A ovelha é tola, o lobo é astuto, a ovelha é indefesa, e o lobo é pronto para atacar, a ovelha é mansa, e o lobo é agressivo, perceba que quando Jesus diz, você viu como ovelhas no meio de lobos, nós somos literalmente caçados, sim, nós temos que ter consciência de que a vida é uma batalha, e por causa disso nós devemos estar preparados para enfrentar e vencer a batalha, sim, e nós precisamos ter essa consciência que o inimigo, os inimigos, eles estão buscando nos atacar a todo e qualquer momento, e alguns desses ataques serão de formas muito agressivas, por isso que Jesus vem nos dar orientação, olha, já que estou enviando vocês nesta situação, já que vocês estão no meio de um ataque, tem lobos tentando devorar, ser depois prudentes como as serpentes, e isso daqui é muito forte, o que é isso? O que é prudente? Prudente é o que? inteligência, sabedoria, esperteza, cautela, prudente, ou seja, o que o Senhor está dizendo para nós hoje? Não seja tolo, não seja bobinho, como assim? Meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes nós somos muito tolos, nós damos espaço para que o mal entre em nossas vidas, para que o inimigo nos ataque, nós muitas vezes permitimos e até negociamos com o pecado em nossas vidas, negociamos com certas coisas, eu vou dar um exemplo bem simples, às vezes a gente permite que certas pessoas entrem em nossa casa, entrem em nossa intimidade, você sabe disso, quem aqui já passou por isso, quem aqui já se arrependeu disso, sabe do que eu estou falando? Muitas vezes nós permitimos que certas pessoas entrem em nossa casa, sentem a nossa mesa, entrem na nossa intimidade, saibam das nossas privacidades e depois essas próprias pessoas nos atacarão. Essas próprias pessoas vão puxar o tapete, vão falar mal, tem gente que sai da sua casa, aí depois sai contando as intimidades da sua casa. Outros casos, além de fazer isso, tem gente que frequenta a sua casa e também senta à mesa dos que te perseguem, dos que te querem mal e isso é complicado, né? Porque tem até um ditado que diz, o amigo do meu inimigo também é meu inimigo, né? E eu digo para você, é muito complicado isso porque a gente permite muitas vezes que pessoas que não têm unidade de princípios e de propósitos estejam dentro da nossa casa. Quantos casos eu acompanhei? Até de amigas, amigas que entraram na casa, entraram na intimidade, vou dizer para vocês um caso muito simples que eu acompanhei. Ó, entrou na casa, entrou na intimidade e entrando na intimidade viu todas as fragilidades, inclusive os erros que a esposa cometia com o esposo, as carências, as brechas deixadas e foi que essa amiga fez. Ela começou a corresponder exatamente onde a esposa não correspondia. Ela começou a ver as brechas e tudo aquilo que a esposa não fazia, ela fazia. Todas as carências deixadas, ela preenchia as lacunas, os vazios e foi preenchendo de tal forma que destruiu aquele casamento. Olha como é forte. Destruiu o casamento. Se fosse uma pessoa de unidade, de princípios e de propósito, o que a pessoa ia fazer? Se fosse amiga de verdade ia chegar para outra e dizer, olha, estou vendo, observando isso, 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 você deve corrigir aqui, 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 dar instrução à pessoa. Agora, quem não tem a unidade, o que que acontece? Pelo contrário, vê as tuas falhas, as tuas fraquezas e ataca exatamente onde você está fraco. Olha, cuidado. São lobos contra ovelhas. Muitas vezes, você está sendo que, tolo, e eu digo essa palavra porque exatamente essa esposa dizia para mim, Geraldinho, como eu fui tola. Eu dei todos os espaços. O que mais dói para essa mulher é porque ela disse, hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que, em contrapartida, eu fui jogando meu marido para ela. Eu estava cansado de fazer as coisas e eu dizia para ela, vai lá, fulana, faz isso com ele. Vai lá, fulana, vai com ele para isso, porque eu estou muito ocupada nisso. Vai, fulana. E ela foi passando para ela, para ela ir certas coisas com ele, fazer certas coisas. Então, perceba, ela começou a ocupar as melhores funções da esposa. Presta atenção no detalhe isso aqui que eu estou falando para você. Enquanto a esposa estava ocupada com as partes mais difíceis de ser esposa, escute isso, que é muito forte. Enquanto a esposa estava ocupada exatamente com isso, com as partes dolorosas e cansativas, a outra ocupava as partes de desfrute. Olha que absurdo. E, talvez, você vendo a história assim de fora, diga assim, Mas como ela foi boba. Ah, ela não viu isso, amado. Quando você está dentro disso, é tão sorrateiro que a gente não vai percebendo, sabe? A gente vai colocando uma coisa ali, outra coisa ali. Por isso que o Senhor está dizendo para nós, Ser depois prudentes como as serpentes. Inteligência. Seja inteligente. Seja sábio. Seja uma mulher sábia. Seja um homem sábio. Tenha cautela com as coisas. Reflita. Observe o ambiente. Observe o movimento das coisas. Tenha atitudes assertivas. Isso é prudência. Tenha atitudes assertivas. Isso aqui é muito forte. Muito forte. E ele diz mais. Olha aí. Eu vos envio como ovelhas, meio de lobos. Ser depois prudentes como as serpentes. Mas simples como as pombas. E aí ele vem dizer esse último, né? Prudente como a serpente. E simples. Então, primeira coisa. Cuidado, viu? Com os lobos. É o primeiro ponto. Segundo. Prudência. Terceiro. Simplicidade. Ah, isso aqui é muito importante. E o que é esse simples como as pombas? Descomplicar. Você já percebeu como a gente complica as coisas na nossa vida? Meu irmão. Tem gente que complica tudo que vai fazer uma complicação. É um protocolo tão difícil. E eu vou dizer para você. Chegou o momento, se você quer prosperar, se você quer vencer a batalha, se você quer crescer, se você quer avançar na sua vida, torne leve as decisões e o processo. Nós tornamos, às vezes, tão pesado que se torna um fardo insuportável. É cansativo fazer. É cansativo dizer. É cansativo ir. Isso daqui é muito forte. Sabe? Porque, às vezes, a gente tem um sonho. A gente tem um plano. A gente tem um projeto. E a gente complica tanto, 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 tanto. Que nós não temos atitude e nem força para começar. Tem gente que faz o projeto. E o projeto se torna algo tão difícil, tão complicado, tão impossível, que você olha e diz assim, não, não dá não. Deixa para lá. Por isso que muita coisa na nossa vida não sai do campo das ideias. Você sabe disso, né? É assim com você? Me diz aí nos comentários se é assim contigo. Coloca aqui nos comentários. Tem muita coisa que nunca saiu do campo da ideia. Tem muita coisa que não saiu da sua cabeça ou do papel. Tem coisa até que você já escreveu, que você já projetou. Tem coisa que você já pensou um milhão de vezes. Mas nunca saiu dessa cabeça. Sabe por quê? Porque você não está simples como as pombas. Torne leve as decisões. Torne leve o processo. A gente complica tanto que isso mata a nossa força de vontade. A atitude para começar. Lembre-se de uma coisa. Eu tenho uma frase que diz, o feito é melhor do que o perfeito. E eu vou até te dizer. O bem feito é melhor do que o perfeito. Como assim? Comece com o que você tem. Vença com o que você tem. E onde você está. Não espere ter ou chegar lá. Vou dizer para você. Vou repetir essa frase. Comece com o que você tem. Vença com o que você tem. E onde você está. Não espere ter ou chegar lá. Pegou a palavra? Isso aqui é muito forte. E isso daqui é tão forte. Eu lembro quando a gente começou a fazer as lives. Estava na pandemia. Veio o lockdown imediatamente. Eu estava voltando de uma viagem quando decretaram o lockdown. Meu celular caiu no carro. Estava fazendo stories. E ele rachou a tela. E aí eu já estava fazendo as lives. Deus me deu a inspiração naquela noite. De fazer todos os dias a live de meio-dia do poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os malos. E eu poderia dizer. E ainda passou na minha cabeça. Mas o meu celular rachou a tela. E aí? O que você fez, Geraldinho? Eu fiz. Mesmo com o celular com a tela rachada. Se eu esperasse comprar. Não sei o que. Esse mover todo não teria acontecido. Por quê? Porque eu fiz. E foi muito melhor do que ser perfeito. Mas mais que isso. Eu quero te dizer que eu também não fiz de qualquer jeito. Existe o simples. Não confunda com o simplório. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um computador. E eu trabalhava na rádio. Peguei um computador. Liguei um cabo. Coloquei um microfone. Coloquei um microfone. Para dar qualidade sonora. A tela do celular estava rachada. Mas tinha um microfone ligado. Tinha um computador ligado. Com uma trilha sonora de fundo. Fazendo e acompanhando as lives que eu fazia. E isso daqui. Que fique muito claro para você. O bem feito. E o bem feito é fazer o melhor que você pode. Com aquilo que você tem. E eu fiz de onde? Eu estava em construção. Na minha casa. Com o teto todo arrancado. Os canos de fora. E eu fiz lá. Porque era o lugar onde eu estava. Eu não esperei estar num estúdio para fazer. Eu não esperei um celular novo. Ou uma câmera. Era de última geração. Não. Não esperei. Não esperei. Eu fiz o melhor que eu podia. Com aquilo que eu tinha. Liguei um cabo. Fiz isso. Então. Não confunda o simples com o simplório. Você concorda que essa camisa é simples? Ela não é uma camisa de grife. De marca. De nada. Ela é uma camisa simples. Mas ela não é uma camisa simplória. Se eu chegasse aqui todo amassado. A camisa toda rasgada era simplória. Então. O simples é o melhor que você pode com aquilo que você tem. Então vencer a batalha é mais simples do que você imagina. Não complique tanto as coisas na sua vida. Restaurar o seu casamento é mais simples do que você imagina. Mas a gente complica tanto. É porque tem que fazer isso e a gente tem que... Não. A gente tem que olhar para frente. A gente tem que liberar o perdão pelos erros. Porque todo mundo errou nessa relação aqui. Uns erraram mais. Outros erraram menos. Então todo mundo libera perdão. Todo mundo pede perdão. Mas não vamos medir quem errou mais. Porque isso não é uma competição. Isso não é uma competição. Ah, fulano errou mais. Ciclano errou menos. Sei que errou. Não, não, não. Não é uma competição disso. Por isso você que está aqui hoje. Amado, amado, escolhido, escolhido de Deus. Lembre-se disso. É mais simples do que você imagina. Não complica a resolução do seu casamento. Não complica a restauração do seu casamento. Não complica o teu sonho profissional. O teu negócio. O teu comércio. A tua empresa. A compra da tua casa. Essas realidades que você tem no seu coração. Pega essa palavra de hoje. Olha. Olha a direção. Cuidado com os lobos. Seja prudente. Não seja tolo. Olha. Não seja tolo. Seja prudente. E seja simples. Amém, irmão. O bem feito é melhor do que o perfeito. E eu quero rezar por ti. Para que o Senhor te dê a graça e a sabedoria necessária para vocês vencer a batalha. Para que o Senhor tire de nós toda a tolice. Mas antes eu quero pedir a você, dê um like nesse vídeo. Para fortalecer muito. Você que não está inscrito no canal, chegou pela primeira vez, se inscreve no canal, clica no sino, na mensagem todas. E vamos rezar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Derrama uma bênção especial sobre este filho e sobre esta filha que está aqui em unidade, ouvindo essa palavra de força e poragem. Eu te peço a graça da sabedoria para prosperar. Tira de nós, Senhor, toda a tolice. Dá-nos toda a prudência, observando os lobos que tentam devorar a nós, nossa casa, família, sonhos e projetos. Dá-nos, Senhor, a simplicidade, a capacidade de descomplicar as coisas, para que nós possamos ter êxito em tudo aquilo que nós empreendemos. E que o Senhor derrame uma bênção de crescimento e de prosperidade sobre nós nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai compartilhar com cinco amigos essa palavra. Ah, Senhor Amém, Senhor Amém. Eu quero convocar você, meio de imponto. Nós vamos estar juntos aqui, ao vivo, rezando o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males, na quaresma de São Miguel. E isso é muito forte. Amado, você não pode perder. Todo mundo, meio de imponto. Posso contar contigo? Pois agora compartilha aí com cinco amigos. Faróis, ilumínios, quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Olha, meio dia estou de volta. Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.